Queria dar-te meus carinhos Queria desandar caminhos sem voltar a ti Queria começar de novo e ter os teus baixos para ser feliz Queria despertar-te um sonho e encontrar teu corpo bem perto de mim Porém não posso, porém não posso Tu me dizes que me queres e eu gosto do que não posso Porém não posso, porém não posso E até o coração me dói de tanto como te quero Porém não posso, porém não posso Tu me dizes que me queres e eu gosto do que não posso Porém não posso, porém não posso E até o coração me dói de tanto como te quero Não posso, não posso Porém se a mim tu voltares, eu morro de amor Eu morro de amor Porém se a mim tu voltar, eu morro de amor Eu morro de amor Queria ver teus olhos negros Queria ver teus olhos negros, teus lábios vermelhos para matar a sede Queria ver mas tenho medo de chorar de novo como já chorei Queria que tudo me desces na mesma alegria que tudo te dei Porém não posso, porém não posso Tu me dizes que me queres e eu gosto do que não posso Porém não posso, porém não posso E até o coração me dói de tanto como te quero Porém não posso, porém não posso Tu me dizes que me queres e eu gosto do que não posso Porém não posso, porém não posso E até o coração me dói de tanto como te quero Não posso, não posso Porém se a mim tu voltares, eu morro de amor Eu morro de amor Porém se a mim tu voltares, eu morro de amor Eu morro de amor Porém não posso, porém não posso Tu me dizes que me queres e eu gosto do que não posso Porém não posso, porém não posso E até o coração me dói de tanto como te quero Porém não posso, porém não posso Tu me dizes que me queres e eu gosto do que não posso Porém não posso, porém não posso